Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Pérola Reis. Hoje, gente, eu tô aqui no labiríntico do medo. O quê? Labiríntico do medo. Labirinto. É, eu gosto de falar, né? Labiríntico. Explica, rapaziada, explica aí. Que susto, que escredo, gente. É um labirinto que vai ter muita experiência de medo. Como que é o nome do labirinto? Desafio alienígena. Ah, desafio alienígena. Então vocês aí, ó, quem tem medo de ET? Quem tem medo de monstro? Quem tem medo de bicho? Quem tem medo do capiroto? Pessoal, lembrando que esse labirinto do medo é aqui no Londrina Norte Shopping. Quem for de Londrina, pessoal, vamos conhecer juntos o labirinto do medo. Vamos começar, então? Olha, fiquei sabendo que tem muita coisa assustadora. Vamos, papai. Você vai puxar a fila, então. Bora lá? Vamos puxar a fila. Pessoal, depois que a gente entrar nesse túnel, não sabemos o que vai acontecer. E não tem mais volta. E, ó, não saem correndo, porque, ó, é muro, é escuro. Se bater, já é. Certo, filha? Vai falar pra galera, bora começar. Deixa o like, se inscreve aí. Deixa o like. Vamos, vamos. Vai, palhaço. Vai, filha. Vai, gente. Por quê? Você vem aqui primeiro. Ai, começou, gente. Dá a mão pra ela, pôr. Dá a mão, dá a mão pro pai. Segura aqui. Segura aqui. Filma, filma lá, hein, filma. Ai, tu mede, cara. Vamos lá. Ai, gente, tô com medo. Me espera, gente. Peraí, 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 peraí. Tô com medo. Me espera, me espera, me espera. Ai, filha, você tá fazendo. Ai, filha. Ai, filha. Ai, gente, o que tá acontecendo? Vai, pai. Pega ela no colo, pai. Vai no colo do pai. Só dá a mão pro pai. Vai, pai, vai no colo. Vai, palhaçinha. Tá, pega, filha. Olha isso, mano. Vou te levar para o inferno. Eu tô com medo. Vai, vai, vai. Ele tá pega, filha. Ai, gente. Sua vida me pertence. Tá nessa lanterna, pai. Ai, pegou. Pegou. Alguém sumiu. O que aconteceu? Alguém sumiu. Ai, cadê eles? Não, tá ali. Tá ali, ó. Gente. Ai, você tá aqui, pai. Você tá lavado. Que susto. Dá uma lanterna aqui. Ai, filha. Ai, filha. Ai, filha. Você tá com paz. Alguém sumiu. Não. Alguém sumiu, pai. Gente, o palhaçomãozinho sumiu. Vem, 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 vem. O palhaçomão sumiu. Gente, eu vou voltar. Amor, a pérola não tá conseguindo. Tó aqui, ó. Tó, tó, tó. Leva essa câmera. Vai, pai. Vai, vai, vai. Mano, a pérola tá com muito medo. A pérola tá morrendo de medo. Vem, 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 palhaçomão. Vai na frente. Vai. Cadê o palhaçomãozinho? Voltamos. Sai, sai. Sai. Chegamos, chegamos. Pronto. 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 Pessoal, gente, é de mentira, mas dá muito medo. Pessoal do céu, o pai ficou lá dentro, o palhaçomãozinho tinha sumido. E aconteceu alguma coisa. O palhaçomãozinho tinha sumido. O palhaçomãozinho tinha sumido. É de mentira, mas dá muito medo, pessoal. Parece o palhaçomãozinho. Pessoal do céu, o palhaçomãozinho. Ah, mano, ele sumiu. Ele sumiu, ele sumiu, ele sumiu. Vai, 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 vai. Vai por aí sim. Ai. Nossa, que susto, mano. Ai. Ai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gente, agora a Pérola tá mais calma, tá acontecendo alguma coisa lá dentro e a gente tá aqui fora esperando, tá, filha? Tá mais calma. Tá? Cuidado, palhacinho. Vem, palhacinha. Filha, a palhacinha deve tá morrendo de medo. O que é que a palhacinha deve tá fazendo uma hora dessa, hein? Será que ela sumiu? Será que ela sumiu? O que, filha? O que? Dá medo de verdade. É, gente, o brinquedo ali não é pra qualquer um não. Eu tava morrendo de medo. Sabe o que dá medo? São as músicas, né? E eu não quero voltar, não. Vamos esperar o papai sair com os palhaços. Acabou. Vem, tamo livre. Cadê eles? Palha... Palhaço malvado? Meu Deus, perdi todo mundo agora. Perdi todo mundo, palhacinha. Cadê? Cadê a pérola? Se perderam. Se perderam. Palhacinha, fica aí que eu já venho. Galera, sumiu todo mundo. Ai, que medo, meu Deus. Ai, filha da mãe. Meu Deus, meu Deus. Ai, filha da mãe. Pérola. Palhacinho. Mano, eles sumiram. Ela vai espionar só um pedacinho aqui, pessoal. Vamos ver. Aqui, espiona aqui, ó. Aqui, ó. Papai, espiou aí. Palhacinha! Palhacinha, você conseguiu sair, palhacinha? O que aconteceu? Cadê o papai? Cadê o palhaço malvado e o palhaço malzinho? Eles voltaram, palhacinha? Meu Deus, eles se perderam, filha. Gente do céu, o labirinto... Não, não vai. Não vai. Ele se perdeu. Tá muito escuro lá dentro, palhacinha. Mano. Agora eu fiquei preocupada, Pérola. Ali saiu o papai. Papai, o que aconteceu, papai? Nossa, velho. Cadê ele? Cadê o palhaço malzinho? Você não achou eles, pai. Eu não acredito. Meu, a Pérola ficou com muito medo. Ô, pai, cadê o palhaço malvado, o palhaço malzinho? Sumiram, sumiram. Não consigo achar. Tem um bicho lá dentro, lá. Eu tô comendo. Não vou botar lá, não? Gente do céu. Teve uma hora que eu filmei você e a Pérola. Tinha um bicho atrás de vocês. Meu, a Pérola ficou com muito medo. Agora ela se acabou um pouco. Mas cadê eles, papai? Você vai achar eles? Não, ela não vai, não, pai. É perigoso. Hã? Ela não vai, não. Não, vai você sozinho, papai. Já cuja, rodeei tudo. Acha eles, papai, por favor. Vamos ter que ir lá com a segurança. Você foi lá com aquele LED? Foi, vamos lá com o pai? Não. Vai você, amor. Vai lá, acha eles, pai. Acha eles, papai. Ai, gente, cruza os dedinhos, Pérola. Cruza os dedinhos, palhaçinha, pra papai achar. Eles devem estar morrendo de medo, filha. Eles devem ter julgado o Dito. Ai, que susto que ela veio. Acho que o papai achou. Acho que o papai achou eles. Será que achou eles, palhaçinha? Cadê seu irmãozinho, palhaçinha? Olha lá, gente, olha lá. Acho que o pai achou. Gente, o papai também não volta, gente. Pérola, não vai, Pérola, não vai. Não vai, Pérola. Gente, o papai também não volta. Ai, meu Deus, tô tomando a queda de tudo bem com o papai. Ai, Pérola. Ai, gente. Papai. Papai, volta, papai. Cadê eles? Não achou? Não. Não, não achei, não achei. Pai, cadê o palhaço bonzinho, palhaço malvado? Que bom. E agora, pai? O que a gente vai fazer? Ai, pode eu chegar com você, vem. Filha, filha, fica aí com a palhaçinha que eu já venho. Não, não, não é melhor sozinho, amor. Tá dando muito medo. Ele sumiu. Sumiu, vamos ter que falar com a dona aí, falar com todo mundo pra ver o que aconteceu. Eles não tão aí. Ou eles entraram em algum lugar que não podia. Vamos falar com eles, só que não é igual. Fala com segurança, amor. Fala com segurança, então. Então vamos, então vamos. Bom, pessoal, gente, já fechou o espaço que a gente tava aqui. A gente não encontrou eles, Pérola. O papai foi atrás deles. A gente tava muito traído, lá brincando e tal. O papai tava brincando com a palhacinha. E do nada eles sumiam. Tava brincando. Não, a gente tava no labirinto, gente. O papai já foi atrás deles. Eu fui falar com segurança, não achou nada. Oh, provavelmente, palhacinha, vem cá, vem cá, vem cá, Pérola. Gente, o shopping já tá fechando. A gente tem que encontrar eles antes do shopping fechar, Pérola. Porque senão vai ficar escuro e não vai dar pra gente gravar o vídeo. Se apagar essas luzes, palhacinha, a gente tiver aqui dentro, o que nós vamos fazer, palhacinha? Mãe, eu tenho uma ideia. Será que eles acham que a gente tá brincando de pique esconde? Aham. Não, eles não iam fazer essa brincadeira de malgosto. Essa brincadeira de malgosto eles não iam fazer. Olha só, a gente tava aqui. Vocês sabem como é que eles são arteirinhos, né? Pra que eles iam fazer isso? Porque eles gostam de brincar, brincadeiras favoritas deles. Eu sei, filha, mas ó, presta atenção. Vem cá, palhacinha, vem aqui. A gente tava aqui, ó. Bate aqui pra vocês verem. Bate aí. E se eles abriram aí e saíam daí? Ou se alguém pegou eles? E se alguém pegou eles? Aqui, aqui, aqui. Gente, será que eles saíram por aqui? Tá trancado. É verdade. Não tem como alguma pessoa... Gente, eu não sei. Eu não sei o que a gente vai fazer. Ó, se o papai voltar sem respostas, eu não sei o que a gente vai fazer. Tá na lista dele? Ele foi procurar eles pelo shopping. Eles não sabem andar fora de casa, eles não sabem andar no shopping, eles não sabem nem onde que eles estão. Mas vamos procurar eles? Vamos, não, 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 não. Se a gente vai se perder também, o shopping tá pra fechar. A gente vai ficar presa. A razão não é sobre eles, a razão tem que ser sobre nós. Não, vamos esperar o papai voltar com notícias e a gente vê o que a gente faz, tá bom, palhaçinha? Bom, pessoal, o papai tá chegando. E aí, amor? Falei com o gerente, já foi, tipo, atrás, não sabe onde que eles estão. E agora? A gente tá achando que eles se esconderam, tipo, em algum lugar, ficou com muito medo por causa dos bichos ali e sumiu. Pode ser que esteja dentro do parque, pode ser que esteja dentro da escolinha, pode ser ele... E a gente pode procurar eles? Vai ter que procurar? A gente pode procurar eles aqui? Ele vai liberar pra gente, ele vai esperar um pouco pra não ficar essa muvuca e câmera que não pode. Aí ele falou assim, assim que fechar tudo, vai apagar a iluminação, a gente pode ir atrás. Ah, então tá bom, amor. É com calma, sabe? Falou assim que não tem perigo, eles não vão se machucar, não tem como se machucar. Não, já fiz um negócio assustador, já tô nem medo. Não apaga a luz, não. Não, é o Tomásio. Fico, obrigado, viu? De nada. Valeu mesmo, galera. Então tá bom. Vamos ter que achar eles, Silvio. Então tá bom, amor. Tá bom? Combinado. Vamos atrás deles, então. Então dá tchau aqui pra galerinha, Pérola. Se vocês gostaram do meu vídeo, beijo. Se vocês gostaram, não... Ninguém gostou, não, então tchau, galerinha. Se vocês não gostaram, deixe seu like e se inscreve no canal. Beijo! Tchau! 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 Tchau!